Cordão de girassol pode ser símbolo de identificação para pessoas com deficiência. Escola do Legislativo debate transição para o governo digital. E na agenda cultural tem muito teatro, música e uma exposição sobre a história dos DJs. O Jornal da Lerge está começando agora. Boa noite. Nesta quinta-feira, os parlamentares discutiram o projeto do deputado Alexandre Kinnoploch, que considera o cordão de girassol como símbolo de identificação para pessoas com deficiências ocultas. O cordão de girassol vai garantir aos usuários atendimento prioritário em locais como supermercados, bancos e farmácias. O cordão vai identificar pessoas com deficiências ocultas, que são aquelas que causam impedimentos de longo prazo mental ou sensorial, como, por exemplo, o transtorno do espectro autista. A proposta do deputado Alexandre Kinnoploch recebeu nove emendas e vai ser analisada pelas comissões. As pessoas com síndromes ocultas não conseguem ser identificadas igual pessoas com deficiências físicas. Por mais que sejam situações diferentes, é importante garantir alguns direitos, alguns privilégios que as pessoas precisam para ter dignidade e exercer a sua cidadania, a sua vida no cotidiano normal. A Escola do Legislativo realizou, na tarde desta quinta-feira, o quarto encontro do curso A Transição para o Governo Digital, Tratamento de Dados e Segurança de Informações Estratégicas para a Administração. O curso tem como objetivo compreender o domínio conceitual dos termos da tecnologia da informação e a interação com o direito digital, uma realidade que atualmente implica inúmeros desafios relacionados ao regulamento e à lei geral de proteção de dados. Isso já é algo que está acontecendo em diversos países do mundo e isso está atingindo o Brasil. Então, a modernização está fazendo com que a administração pública adote novas tecnologias e tal. E a gente tem agora um cenário que cada ente, na verdade, público que vai adotar essas tecnologias faça uma regulação mínima sobre essas tecnologias. De acordo com o professor Sérgio Pauzeiro, os dados pessoais são um ativo na era digital e a captação e utilização desses dados são fundamentais para o crescimento de uma empresa. Sérgio destacou também os cuidados que se deve tomar e como proteger os dados pessoais. A nível de informação institucional, empresarial, um dos assuntos mais importantes para tomar decisão são os dados. Então, decide melhor quem tem mais informação, por exemplo. Então, a empresa que também quer agregar maior valor ao seu produto, ela tem que conhecer o seu consumidor. Então, essa informação agora está sendo mapeada pela tecnologia. As questões que envolvem alto risco, por exemplo, na RGPD, obrigam as empresas a fazer regulatórias regulares para o antirregulador e para quem é titular de dados. Nossa legislação já não coloca essa obrigatoriedade tão grande. Então, o que pode fazer, segundo o artigo 20, o indivíduo para se proteger é exigir esses relatórios para aqueles que lhe fornecer o dado. Mas, às vezes, o cara não conhece muito bem esse direito dele também. O curso terá mais dois encontros no mês de outubro. No dia 13, o tema é sobre a Lei Geral de Proteção de Dados de Direito do Consumidor. No dia 20, última aula, o assunto será a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Veja agora as dicas da nossa Agenda Cultural, que esta semana tem muita música, teatro e uma exposição que conta a história dos DJs, a Expo DJ. A Agenda Cultural está de volta e a gente começa com uma das peças mais conhecidas do público brasileiro, o Alto da Compadecida, clássico de Ariano Suassuna. Com a direção de Sidney Cruz, a comédia conta as aventuras de João Grilo e o inseparável amigo Chicó. Você não sentia fome, não, Chicó? Fome, não! Mas era uma vontade de fumar, danada! A história é pano de fundo para os graves problemas do Nordeste brasileiro, como o colonialismo e a pobreza extrema. O Alto da Compadecida consagrou a Ariano Suassuna e é considerado o texto mais popular do teatro moderno brasileiro. De quinta a domingo, no dia 6 a 30 de outubro, às 7 da noite, no Teatro Dulcina, centro da cidade. Não valeu de nada? Eu achei você melhor que o sacristão. Não, 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 aí não, João. Não, senta lá, vai. Está de volta em cartaz a fábula pança, que fala sobre o consumo de notícias no mundo atual. Já o padeiro não tem dinheiro, não tem títulos e tudo o que ele quer é produzir mais pão, com menos calos. Sempre um bebelzinho acima, nunca faz! O espetáculo se inspira na quantidade de informações que temos acesso pelos meios de comunicação e redes sociais. A peça acontece em vários pontos do Rio. Anota na sua agenda. Papai, seu bichinho de pelúcia novo. Dia 8 de outubro, no Centro Cultural Casa Uivo, em Paracambi. Dia 15, no Espaço Cultural Código, em Japeri. Dia 22, na Biblioteca do Centro Cultural Justiça Federal, no centro do Rio. Dia 25, na Faculdade de Letras da UFRJ. E de 3 a 6 de novembro, o espetáculo acontece na sede das companhias. É, ok? O Centro da Música Carioca, Arthur da Távola, vai receber o espetáculo de música erudita 200 anos de memória da música e músicos do Brasil. A pianista, Yuka Shimizu, e a soprano, Georgia Spielman, fazem uma viagem pelos 200 anos da música erudita brasileira em um repertório que reflete a alma do povo. Anota aí na sua agenda. Sessão única, dia 9 de outubro, às 11 da manhã, no Centro da Música Carioca, Arthur da Távola, na Tijuca. Atenção, DJs do Rio de Janeiro. Até o fim de outubro, acontece a primeira Expo DJ. A exposição reúne equipamentos usados por DJs. Discos, roupas, fotos e vídeos para contar a história desses profissionais no estado do Rio e no Brasil nas últimas quatro décadas. A Expo DJ acontece até o dia 21 de outubro, na Biblioteca Parque Estadual. E é de graça. Uma das peças mais aplaudidas e premiadas da atualidade, Tom na Fazenda está de volta ao Rio de Janeiro para a curtíssima temporada. Já não foi suficiente. Baseada na obra Tom Alafarm, do autor canadense Michael Mark Bush, Richard, a drama aborda temas como a violência, o preconceito e o fracasso. Botou a ouvir dizer que a L era louca por macarrão? Ravioli, tortellini, espaguete, lasanha. Quer mais o quê? Sufoquedas em molho, seu babaca! Tom na Fazenda fica em cartaz de 5 a 9 de outubro, no Teatro Firjancese, no Centro. De quarta à sexta, às sete da noite. Sábado e domingo, às seis da tarde. E a Agenda Cultural encerra com um programa para toda a família nesta Semana das Crianças. A Orquestra Petrobras Sinfônica apresenta o concerto A Magia da Orquestra. Trilhas sonoras de filmes da Disney ganham versões sinfônicas em um concerto que promete emocionar adultos e crianças. A regência é do maestro Felipe Prazeres. Vão ser três apresentações neste mês de outubro. A primeira, no dia 12 de outubro, às quatro da tarde e sete da noite, no Teatro Riachuelo. As outras duas são no Teatro Imperator, dia 15, às quatro da tarde e dia 16, às onze da manhã. O Jornal da Alerje fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerje, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã. O Jornal da Alerje, o canal do povo.